Antes de entrarmos na parte das células, propriamente, na verdade, existem outros componentes que são considerados parte do sistema imune não específico. Alguns deles são as grandes barreiras anatômicas. Eles podem ser fatores mecânicos, fatores químicos, fatores biológicos. Depois temos esses componentes humorais. Esse é o que vamos falar na próxima aula, porque esse é provavelmente o mais importante dos componentes humorais do sistema imune não específico. E depois temos esses componentes celulares, os neutrófilos, os monócitos, macrófagos, células NK, vamos ver o que elas são, e eosinófilos.